Eita Apenas 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 Qual era o azul da paleta? mas o resto aí a Upado e loste ted far que eles mistakes e aí e aí e aí e aí stand E aí E aí E aí E aí A mulher E aí E aí Mas a mexer assim com os pais, sabe? Todas as rotações, não é? Não dá, muito louco. Epit瞦. も estacionais? Vamos lá, quê? Come on, vamos lá. Ei, ei, ei. Vamos lá, vai. Deh. Mas é assim, está bem, mas ainda não tem-me uma forma de armazenar, mas é assim, eu fico. E agora é esta para mim, não é? Porque eu pensei que estavas a queimar. Vem! 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 Até ganhou formiga isto! Vem! 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 Força aqui! Vem! Vamos esta a fazer a replayoma! Vem! Vem! Boa, Sai, 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 sai. Não, sai para a minha direita, ok? Vamos lá. Sai para a minha direita. Vamos. Delay! Delay! Sai, sai, tá? Delay! Delay! Sai, sai, tá? Vão, 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 vão. Delay! 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 Olha, olha, olha! Delay! Ei! 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 Vamos no seu, ok? Vamos no seu, vamos lá. Vamos lá. Mas beleza. Vamos passar. E vai. Seis. Seis. Esse. Sei tu queira. E aí. Dez. 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 Vamos no seu balde. Dez. Dez. Adule. Dez. 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 Vamos lá. Toma, está tudo? Não, não, caralho, não vou começar a fazer obras. Mais ou duas semanas, está bem? Diz-me. Do? Não, porquê? Yo, foda-se. Sim, claro. Sem dúvida. Não estou ligado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Trabalha aqui. Trabalha aqui. Vamos, vamos, vamos. Muio, vamos. I can't see the head of what you've got. Where the old time I won't stop. I can't see the head of what you've got. Where the old time I can't see the head of what you've got. Why the old time? Where the old time I can't see the head of what you've got. We'll see the head of what you've got. We'll see the head of what you've got. That's a great life. All right. Posso estravar